Nos termos do que dispõe a Lei nº 9.826, 74, em relação ao regime disciplinar, pode-se afirmar como correto que o ilícito de abandono de cargo e a respectiva punição prescrevem em 03 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 182. Parágrafo 3º. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção.